Tratamento milagroso, receita caseira com efeito botox para rejuvenescer a pele. Com o passar dos anos, a idade chega e surgem as rugas em redor dos olhos, boca e testa. Apesar de ser um problema tanto masculino como feminino, as mulheres são o público-alvo da cirurgia estética e dos inovadores cremes anti-rugas. Recentemente, um site espanhol divulgou esta maravilhosa receita e quem experimentou disse que o efeito é surpreendente no combate às rugas. Os dois grandes benefícios deste tratamento são prevenir o envelhecimento da pele e repor a estrutura da pele perdida com a idade. Anote os ingredientes 1 colher de sopa de farinha de maisena 5 colheres de sopa de cenoura ralada 1 colher de sopa de iogurte natural 150 ml de água filtrada ou mineral Modo de preparo Dilua a maisena em meio copo de água. Em seguida, coloque o restante da água para ferver em fogo baixo. Quando começar a ferver, junte a maisena diluída em água. Mexa bem, retire do fogo e deixe esfriar. Junte a cenoura ao iogurte natural e misture tudo, utilizando uma colher de pau. Para a pele oleosa, aconselhe-se a utilização de leite ao invés de iogurte. Remova os restos de maquiagem e limpe o rosto com água fria. Com o auxílio de um pincel, aplique a máscara, cobrindo todo o rosto, com movimentos circulares. Deixe agir por 15 minutos e retire com água. Repita o tratamento 3 vezes por semana. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.